Toma remédio, toma remédio. Na dor de estômago, você passa por uma gastrite, depois vira uma úlcera maltratada, vira um câncer. E quando o fígado recebe muita, muita medicação e ele não consegue metabolizar, ele começa a distribuir para um outro órgão até ele atingir os órgãos vitais, né? Vitais já fala vida. Então, se o fígado não consegue metabolizar, ele começa a distribuir. Aí passa para o rim. O rim chega num ponto que não consegue filtrar, passa por pâncreas e a tendência é piorar. Então, é isso que acontece. Por isso que é importante o vosso. Eu falo, gente, que conhecimento é libertador. Conhecimento não ocupa espaço. E você pode transformar vidas e salvar vidas, principalmente a sua. É importante a gente ser curioso. Ler. Sair do celular, passar a ler e estudar, mesmo que não seja da sua área. É uma máquina, exatamente. Então, é importante. Às vezes, aquele conhecimento que você tem, você é pequeno, uma coisa simples. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa que tem convulsão. Se você ler sobre uma pessoa que pode ter essa convulsão na sua frente, como você vai reagir? Tão simples. Exatamente. Então, assim, você tem que colocar a pessoa no chão, você tem que virar ela do lado esquerdo, do lado do coração, tem que dela um pano pra morder a boca. Não pode pôr a mão, se ela arranca todos os seus dentes. O músculo mais forte que nós temos é do maxilar. Né? Não é comum isso nesse app. Muito obrigada. Entende? Então, é isso. E aí, se a pessoa tá debatendo, você tem que segurar a cabeça dela pra não bater no chão. Segurar firme. Que depois ela vai normalizando aquela convulsão. Você pode salvar uma pessoa. por um simples ato de entender como funciona. Uma curiosidade pequena. Vale a pena tentar. Não é verdade? Eu te falei mais sobre isso na mensagem que eu te deixei. Depois eu vou ler. Excesso de medicação. Excesso de estresse. Gosto de medicina. Você gosta? Você faz medicina? Não. Fica sem o dedo. Isso é com certeza. Eu já trabalhei em farmácia. Eu iniciei com farmácia. Ah, mas é tão bom, né? É tão bom. Laboratório. Laboratório é interessante. Eu queria criar produtos de cosméticos para mim. Mas eu acabei indo para a medicina. Minas Gerais, Leonardo, e você? Eu fiz direito à publicidade. Acabei seguindo a música. Acredito? E é lindo, tá? Eu amo cantar. Não sei cantar. Mas eu amo cantar. De vez em quando você vai me ver cantando aqui. Meus amores. Eu preciso dormir. Descansar. É sério. Eu amo cantar. Apaixona, né? Você pretende morar fora? Aqui onde moro, temos saúde privada. Morar fora? Pretendo. Pretendo sim. Pretendo fazer um intercâmbio, algo do tipo. Ainda não sei onde. Não sei ainda como funciona. Eu moro em Minas Gerais. Eu só não falo a cidade, tá, gente? Uma questão de segurança mesmo. Eu sou... Olha, comecei... Eu fiz dois anos de piano. E fiz um... E fiz algum tempinho de violão. Mas eu era muito nova. Aí na minha cidade, por ser interior. O pessoal foi embora. E eu não fiz mais. Não falo inglês. Mas eu tô estudando agora. Ah, perdão, Leonardo. Não falo. Não falo. Ah, obrigada. Eu tenho vontade de aprender piano. Você toca piano. E violão. Gosto de cantar. Eu faço jiu-jitsu também. Academia, jiu-jitsu. Eu corro. Que legal. Só nada. Tem muita coisa pra aprender ainda. Tanta coisa. Todo dia a gente aprende, né, gente? Vem, Carlos. Acordado, Carlos. Como eu. Não creio que você... Não... Não... Não creio que você faz jiu-jitsu. Não crê? Tipo, você não acredita? Tipo isso? E aí, cara... Tava na água, né, cara? Tava na água, né, cara? Tava na água, né? Tava na água, né? Tava na água, né? Ah... Hum... Escorpiana. Não mesmo. Não levo, Leonardo. Assalto aqui.